Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar Box Align! Pessoal, esse game aqui, ele foi lançado dia 17 de dezembro de 2022. Tô jogando ele no Series X. Esse jogo, ele tem aquele Xbox Play New York. Você pode jogar ele e começar no Xbox, depois você pode continuar ele lá no PC, você pode jogar só no PC ou jogar no Xbox, ou seja, joga onde quiser. Tá? Salva num lugar, continua do outro. Beleza? Ele só tá em inglês, então a gente vai arranhar nosso Inglês Nation hoje. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o game, mas ele é um jogo de puzzles, de desafio. É aqueles jogos de quebra-cabeça relaxante. Só que eu acho que esse tipo de jogo é mais estressante. E dá mais vontade de quebrar as coisas. Bora lá, gente? Vamos lá? Mas antes disso, já senta o dedo aí, já se inscreve no canal. Ativa também o sininho aí. Não custa nada, mete o dedo aí nesse sininho aí. Ativa aí pra não perder as notificações, saber quando o vídeo sai. A gente tem vídeo todos os dias. E vamos pro game! Vamos começar aqui uma nova partida. Ainda não joguei, eu vou ter que arranhar isso aqui. Tá. Temos o movimento ali, temos a rotação, reiniciar o puzzle, pegar a caixa, dropar. Tá. Vamos na prática aqui, vamos ver. Tá. Movimento aqui. Tá um pouco estranho no controle, gente. Um pouco estranho, né? Acho que eu tenho que juntar os três. Se eu não me engano, eu tenho que fazer isso. É, deu certo. Então, vamos lá. Eu sou muito burro. Não sou muito burro, não. Sou eternamente burro. Tá. Tem as combinações ali. Tem que juntar três, tá? Aqui. Gente, é... Eu consigo fazer um pouquinho, mas não sei até quando que eu vou conseguir. Eu acho que tem que ser aqui. Aí. Aí. Esses fáceis aqui, não tem nem... Vocês não fazem nem cosquinha. Se você é expert nisso daqui, gente, eu não sou. Sou bem ruim. Inclusive, eu não curto muito jogo de puzzles. Eu gosto de jogar alguns puzzles de vez em quando, pra dar aquela relaxada dos outros jogos. Não relaxada mesmo. Eu quero... Às vezes você joga tanto outro tipo de jogo, às vezes você quer dar uma relaxada de estilo de jogos. Então, aí eu mudo um pouco pra puzzles. Aqui, ó. Aqui. Tô indo bem, né, gente? Tô indo bem. Até agora, tá de boa. Até agora eu não achei... Opa, tem cor agora. Até agora eu não achei muita dificuldade. Tá. Mas eu acredito que vai ter uma caixa em cima da outra. Vai ter outra, 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 outra... Cores diferentes. Vai ter coisas diferentes. Tenho certeza. Lá. Já começou. Começou. Tá. Aqui, aqui. A caixa cai. Tá. Tem a gravidade. Tá. Não. Essa é fácil também. Ó. Tem 99 níveis aí, gente. E tem conquistinha aí. Conquistinha fácil. Não tá pipocando na tela as conquistinhas, porque eu deixo desativado. É... Mas tem conquistinha fácil aí, gente. Você que gosta de conquista. Eu acho que tem pra Playstation também esse jogo. Ahn... Tem os troféuzinhos também. Ó. Pelo jeito, essa caixa é diferente. Olha lá. Ela não cai. A caixa não cai. Então eu tenho que colocar aqui. Eita. Difícil de pegar. Tá. Beleza. Deixa eu ver. Ah. Tem os botão aqui, ó. Level 9. Tem 99 level, gente. Olha aí que loucura. Tá. Aqui gerou um problema, gente. Ó. Tem só 5 azuis. Como que eu vou fazer a combinação dos azuis? Ah. Já sei. Eu posso fazer um T aqui, ó. Beleza. Deu certo. E agora? E agora? E agora? E agora? Tá. Esse aqui. Esse aqui. Aqui desce. E aqui vem aqui. Isso. Um T. Um T pra baixo. Eu não sei se as fases são todas iguais. Se pra mim, de repente você for jogar, vai ser igual. Talvez é diferente pra você. Se ele for geração procedural. Mas eu não li nada lá que era geração procedural. Então deve ser igualzinho o que eu tô jogando aqui. Vai ser igualzinho pra você aí. Eu acho que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu vou fazer aqui. E agora? E agora, gente? E agora? Se eu colocar aqui, vai ficar dois buracos ali no meio. Tá. Ah, mas tá. Perfeito. Entendi. É aqui, ó. É aqui. Aí, aqui. Às vezes é meio ruim de pegar. Tá. Vou pro level 12 já. Eu não sei até quando eu vou conseguir, gente. Eu não sei. Eu não sei. Eita, nós. E agora, gente? E agora? E agora? E agora? Agora eu tenho que pensar. Ó, é agora? Complicou, gente. Agora eu não sei realmente o que fazer. Vamos pensar aqui. É... Eu posso colocar aqui em cima. Tá. Só que se eu colocar aqui em cima, ir lá. Não. Acho que dá certo, ó. Aqui, aqui, ó. Pronto. Uma caixa nova ali. Combine pra desbloquear. Ó, é... Eu acho que eu vou ter que... Quebrar ela duas vezes. E agora? O que que eu faço? Preciso quebrar ela duas vezes. Então vamos tentar. Aqui, aqui, ó. Quebrei uma vez. Aqui, aqui. Fez esse. Aí, gente. Eu sou inteligente, ó. Tô no level 13 já. Aí, ó. Tô no level 13. Tá, e agora? Level 14. Vamos ver. Eu acho que eu tenho que colocar aqui. Aí, eu quebro. Beleza. Quebrei. Aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa, ó. Colocar lá. Quebrar. Tá. Agora, eu junto aqui. E junto ali. Gente, até agora eu não errei um, hein? Até agora eu passei. Até agora eu tô sendo aprovado aí no teste de QI. Meu QI, meu QI é elevado. Elevado a zero. Agora ferrou. Agora a casa caiu, gente. A casa caiu agora. Agora eu quero ver. Agora a casa caiu, gente. Tem que pensar. Vamos ver. Ó, o verde tem 5, o verde. Já vai ser problemático, o verde. Então, o verde eu tenho que fazer tudo de uma vez. Laranja. Laranja, dourado, tem 6. Então, eu posso fazer de 2 em 2. Vermelho tem 3. Então, de boa. Vermelho. Vermelho é de boa. Deixa eu ver o que mais. O azul tem 3. Também é de boa. Então, gente, ó. O... Ah, já sei o que eu vou fazer. Ó, o verde é o problemático. O verde eu tenho que fazer... É... Eu vou ter que fazer um L com ele, assim. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho que tirar esse daqui aqui, ó. Peraí, deixa eu tentar pôr aqui. Ó, esse aqui eu vou tirar. Acho que eu vou colocar ele aqui em cima. Deixa eu pensar. Não, eu já quero quebrar essa caixa aqui que tá presa. Essas caixas presas aqui é complicado. Ó, vou quebrar aqui. Aí, o que eu posso fazer? Pegar esse verde aqui e colocar aqui. Aí, tá vendo? Aí, eu já quebrei os verdes. Os verdes eram problemáticos. Agora, os outros... Ah, o vermelho. O vermelho tem 4, ó. O vermelho vai dar B.O., gente. Se eu não cuidar, tá B.O. Mas não vai dar porque, ó. Vou colocar o azul aqui, ó. Deu. Aí, eu coloco o vermelho aqui. Deu. E pego esse daqui dourado. Eu sou muito inteligente. Agora, eu quero ver, gente. Agora, eu quero ver. Level 16. Agora, a casa vai cair, gente. A casa vai cair. Deixa eu ver o que é o problemático aqui, gente. Ó, eu vou explicar pra vocês. Ó, verde, nós temos 2, 4, 6 verde. Então, verde vai dar pra fazer duas combinações de 3. Perfeito. Então, verde não é tão problemático. Esse dourado aqui, temos 1, 2, 4, 6, 7. Ó, o dourado é problemático. Nós vamos ter que fazer uma combinação com 4 ou com 5. Ah, vai ter que fazer uma de 4 e uma de 3. Esse vai ser problemático. O dourado é problemático. O vermelho, gente, ó. O vermelho são 3, 6, 7. Também é... Ixi! Problemático o vermelho também. E o azul? Não, o azul acho que é o pior de todos. 5. 5, eu vou ter que fazer um L. Ou um T. Caramba! Não, gente. Essa fase aqui, eu acho que... Eu acho que vai dar ruim, gente. Acho que vai dar ruim. Acho que vai dar ruim. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Aguenta aí, gente. Aguenta aí, ó. Eu acho que eu vou cuidar do verde. Os verdes estão na beirada. Eu posso tentar pegar esse verde aqui e colocar aqui. Tá. Coloquei o verde ali. Aí, agora, o outro verde ali eu posso colocar de repente lá. Mas, eu preciso já resolver aqui, ó. Eu já tive uma ideia aqui, gente, ó. Se eu colocar um vermelho aqui, ó. Aí, quebra esses aqui. Aí, não dá certo. Eu tenho que dar um jeito de descer esses dois azul, ó. E subir aqui. Caramba! E agora? Pera aí, gente. Se eu tirar esse vermelho daqui... Ó, se eu tirar esse vermelho daqui... Faz um T. Olha aqui, gente. Tá vendo aqui? Esses dois azul desce, ó. Faz um T. Dá certo também. Eu preciso tirar... Pra tirar... Ah, eu pego esse vermelho aqui, ó. Coloca aqui. Aí! 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 Eu consegui! Ah, mas não sei se tá certo, gente. Não sei. Não segue eu aí, não. Espere eu terminar tudo. Agora, o que eu teria que fazer? Agora, eu posso... Deixa eu pensar. Se eu fizer esse verde lá... Cara, eu tô preocupado agora com esses amarelo aí. Esses amarelo agora é o problemático, hein? O vermelho é fácil, ó. O vermelho é só eu tirar daqui e colocar ele aqui. Mas eu não quero fazer isso agora. Porque se eu fizer isso agora... Deixa eu ver. Se eu colocar aqui esse vermelho, vai descer aquele, vai descer aquele e vai ficar dois solto. Deixa eu pensar direito, gente. Pra não fazer... Tá, eu vou resolver esse verde aqui primeiro, ó. Vamos acabar com esse verde aqui. Esse verde eu acho que só tá atrapalhando. Agora, agora vamos trabalhar aqui, gente. Agora a gente tem que trabalhar aqui. Eu acho... Ó, o que eu tava pensando? Tá vendo esse vermelho? Descer ele aqui. Se eu descer esse vermelho aqui, vou fazer os quatro vermelhos. Aí vai ficar um dourado ali. Esse dourado cai aqui. Os outros dois dourados caem aqui. Vai quebrar esses três de baixo. E os três de cima. Eu acho que vai dar ruim, gente. Eu acho que vai dar ruim. Mas eu vou tentar. Ah! Nossa, ainda bem que não deu do jeito que eu pensei. Eu pensei errado ainda. Ó, e agora tá fácil. Beleza. Deu. Agora vamos pro level... Que level? O 17. O 17. Parece fácil. Só parece, gente. Porque, ó, vamos contar. Eu gosto de contar pra ver o que vai dar de BO, ó. O verde, nós temos cinco. Então, eu tenho que fazer ou o T ou um L com o verde. Se eu pegar esse verde aqui, ó, e colocar aqui, já dá. Só que pra fazer isso, eu tenho que tirar esse daqui daqui. Vamos ver quantos dourado tem. Dourado tem dois, quatro, seis. Então, dourado tá tranquilo, gente. Dourado tá tranquilo. Eu posso tirar esse dourado aqui e fazer uma combinação. Depois eu faço outra combinação de mais três. Só que eu tenho que, ó, no caso, eu tenho que pegar esse daqui que tá solto, ó. Pra fazer a combinação com alguma coisa. Então, assim, não é tão simples assim. De repente, eu pegaria esse dourado aqui. E juntaria aqui. Tá. Deixa eu ver o vermelho. Quantos vermelho tem. Vermelho tem seis também. Então, vermelho tá tranquilo. Vermelho tem seis peças. Três, seis. Então, tá tranquilo. Dourado tem seis. Vermelho tem seis. O verde. Então, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu posso colocar esse vermelho aqui. Se eu colocar esse vermelho aqui, eu quebro aquele ali. Perfeito. Vamos tentando. Eu não sei se vai dar certo. Agora, eu precisava, de repente, de repente, eu precisava já pegar esse dourado que tá longe, ó. E já quebrar ele aqui. Aí, já liberaria aqui o verde. Aí, eu pego esse verde e coloco aqui. E pego esse vermelho. Coloco aqui. E esse dourado coloco aqui, ó. Eu sou muito inteligente. Ah, ferrou. Ferrou, gente. Ferrou. Ah, a casa caiu. Agora, eu não vou dar conta. Não vou. Eu acho que eu não vou. Eu acho que eu não vou. Eu acho que não tem como. Ó, vamos ver o que... Eu vou contar aqui pra ver o que que tem. Temos dois, quatro... O duro que os vermelhos, eu tenho que quebrar duas vezes. O vermelho, eu vou ter que quebrar duas vezes pra poder dar alguma coisa. Pra poder liberar uma pedra. Então, o vermelho tem mais do que o que aparenta aí. Então, se for analisar o vermelho, ó. Tem três, quatro, cinco, seis, sete. Mas são nove. Eu tenho que quebrar o vermelho nove vezes. O dourado, eu tenho três, seis. Ah, eu acho que não tá tão difícil, não. Vamos tentar, ó. Vou pegar esse aqui e já vamos quebrar. Ó, quebrou. Agora, pegar esse aqui. Tá um pouco desajeitado. Às vezes não pega no controle. Vou fazer aqui. Perfeito. Agora eu tenho que começar a eliminar um pouco os dourados. Eu acho que eu me ferrei. Eu acho que eu me ferrei. Eu acho que eu me fechei. O que vocês acham? Eu acho que eu me fechei. Eu precisava ter tirado esse vermelho aqui antes, ó. Eu precisava ter tirado esse vermelho com aquele lá. Eu acho que não vai dar agora, hein. É, não dá nenhuma combinação. Vou reiniciar. Vamos tentar de novo, gente. Eu tenho certeza que um deve ser assim. Ó. Esse assim. Beleza. Aí, ó. É esse aqui. Eu tenho que tirar esses dois vermelhos daqui, ó. Opa, opa. Vem. Girar um pouco. Ó. Eu acho que tem que ser assim. Porque tá vendo? Desceu, ó. Desceu aqui, ó. Tá vendo? Esse vermelho eu também tenho que tirar daqui. Mas não vai dar pra fazer isso agora. Eu posso pegar esse e colocar aqui. Só que eu acho que não vai ser uma boa ideia. Porque vai ficar esparramado lá. Entendeu? O que eu posso fazer? Posso pegar o dourado e já fazer o dourado? Posso pegar o dourado? Posso pegar o dourado? Esse dourado e trazer aqui. Aí ficaria... Não. Deixa eu pegar esse. Trazer aqui. Tá. Seria possível. Seria possível. Porque aí... Eu pegaria esse vermelho que tá aqui na lateral. Encaixo aqui. E pego isso daqui. Encaixo aqui. Beleza. Foi, 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 foi fundo, gente. Foi fundo. Agora, level 19. Vou... Vamos lá. Pensa. Temos dois, três, seis. Temos seis... É... Dourado. Temos cinco... Cinco branco. Se eu tirar esse daqui aqui, ó. E por aqui. O branco cai e já combina. Aí não pode. Não pode já combinar. Porque aí esses outros dois brancos aqui vão ficar perdidos. Eu tenho que combinar, dar um jeito de fazer. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu tenho que fazer uma combinação já de cara, ó. Eu tenho que por aqui, ó. Porque aí cai... Não, aí não dá certo, né? Também não dá certo. Não dá certo. Eu tenho que fazer uma combinação que pegue os dois. Eu tenho que fazer uma combinação que junte os dois ali. E aí? Deixa eu pensar o que dá para ser feito aqui, gente. Tem hora, gente, que complica um pouco. Tem hora que dá uns B.O. na cabeça. Se eu pegar... Tá. Reiniciar só para dar uma vez se está tudo certo. Se eu pegar esse por aqui... Não, não dá certo. Se eu pegar esse... E por aqui... Não, já sei o que eu vou fazer. Se eu pegar... Esse e colocar aqui... Vai fazer os três aqui. Os três ali. Vai sobrar um... Tá. E se eu fizer aqui... Ó, se eu fizer aqui, gente... Desce os dois, ó. Ó. Beleza. 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 Agora vamos para o 20. Galera, eu vou encerrar o vídeo aí. Se vocês quiserem uma continuação, gente... Deixa like, deixa aí nos comentários. Tendo bastante gente interessada, eu crio uma sequência aí, uma série do game para vocês. Beleza? Agradeço demais. Tudo de bom para vocês. Eu vou me embora. Mas a gente se vê... P ads Twitter e ai работает... Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma